Olá gente amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira. Olha a gente TV Vaqueira está aqui caminhando na BR-116, 116 sentido o estado do Ceará. A gente está aqui visitando a área da transposição e também vamos visitar aqui a transnordestina logística, a transnordestina que vem aí do Piauí e vai aí para o estado do Ceará e também para o estado de Pernambuco passa aqui no nosso querido Pernambuco. A TV Vaqueira está aqui fazendo matérias, estamos aqui na área de canal, o canal fica ali, a área de canal também e ali a fábrica da transnordestina logística. Isso aqui é a transnordestina. Então aquele abraço a todos vocês, convido a todos a estar nos acompanhando. Hoje a gente vai fazer muitas matérias aqui nesse setor, trazendo informações aí para todos vocês que acompanham sempre Cabo Joás TV Vaqueira. Tchau gente, aquele abraço. Aqui ó, sentido o estado vizinho do Ceará. Tchau, um abraço.